Suspeitos foram identificados, conversando hoje pela manhã com o delegado Barieta, ele falava que, pela nossa reportagem, que seis pessoas haviam sido identificadas, e dentre elas, duas mulheres. E isso começou a apresentarem mais essas pessoas a partir da prisão do Gabriel da Bala, na última sexta-feira, e ele foi então, portanto, apreendido, teve lá, que nós conversamos aqui, teve a mãe da vítima, de uma das vítimas, que foi lá pedir por justiça, enfim. Então, o delegado Barieta disse que seis pessoas já foram identificadas, algumas já estão presas, e outras pessoas poderão ir para a cadeia nas próximas horas. É porque vai prender um aqui, prende outro ali, e eles vão aí, então, portanto, conversando com essas pessoas que foram presas, e vai acontecendo aquela delação, e eles acabam chegando em todos os envolvidos. Mas o delegado nos confirmou que, logo, logo, apresentará a imprensa, a toda a sociedade, e foi um crime que abalou a comunidade, não só ali da Zona Norte, mas como de toda a nossa Teresina, e do Piauí também, e irá apresentar todos os envolvidos na morte das duas irmãs. Vamos conferir o bate-papo que eu tive com o delegado. Agora vamos conversar com o delegado Barieta, para sabermos mais um capítulo da história das irmãs mortas na região Norte de Teresina. Algumas pessoas já foram presas, e agora tem mais pessoas que foram identificadas. Delegado, como é que está essa situação? Olha, nós recebemos a informação do desaparecimento dessas moças, desde o momento nós ativamos a Delegacia de Desaparecimento de Pessoas, com a equipe comandada pelo delegado Genival Vilela, que passou a desempenhar todos os atos necessários. Identificamos os indivíduos com a localização dos corpos, um trabalho de investigação policial qualificada, da nossa equipe, da Desap, juntamente com o nosso núcleo de inteligência do DHPP. Identificamos seis pessoas, sendo que agiram diretamente no núcleo do tipo penal, com autores materiais direto e indireto, porque tem os coautores e tem os partícipes. Dentre esses seis, tem duas mulheres que participaram ativamente do crime. E com a prisão deles, certamente vão aparecer outros nomes. Portanto, nós estamos trabalhando e nas próximas horas, nos próximos dias, essas pessoas estarão todas presas. Gostaria de salientar que essas mulheres andavam com duas crianças, só que uma criança foi deixada na casa de uma parenta. E todo mundo fica lastimando, compadecido, mas essas mulheres foram vítimas de um homicídio, bárbaro, foram torturadas, mas elas andavam anteriormente, antes, com crianças naquela região, praticando crimes, como, por exemplo, o tráfico de drogas e outros crimes. E que essas instituições de proteção à criança devem agir mais efetivamente, para que evite esse tipo de fato, de que crianças fiquem vulneráveis no meio de bandidos. Dois pontos importantes na fala do delegado Barreta. A primeira é quando ele fala que as duas mulheres foram mortas cruelmente, precisa-se que a justiça seja feita, porque toda morte, ela tem que ser a lei, a justiça tem que dar uma resposta, mas a polícia também tem que identificar no caso dessas meninas, porque, segundo o delegado, elas praticavam os crimes na venda de drogas, enfim, de entorpecentes na região, com essas crianças. Então é preciso que o Conselho Tutelar, é preciso que a polícia fique mais atenta, principalmente o Conselho Tutelar, porque às vezes o Conselho recebe essas denúncias e, infelizmente, não é tanto averiguado. Então, até perguntei se as crianças servem como de escudo. Não, elas saem, não é escudo, é, digamos ali, um disfarce. Elas saem com a criança disfarçando, vendedor de drogas, enfim, tudo aquilo, e às vezes passam despercebidas, mas que o Conselho Tutelar fique mais de olho nesses casos e nessas situações. E o outro ponto é no caso das duas mulheres envolvidas nas mortes destas duas jovens. É porque elas foram as responsáveis, além dos homens, pela tortura das meninas e também pela raspagem dos cabelos, enfim, pela barbárie que foi feita com essas duas meninas. Essas duas mulheres têm um envolvimento muito forte. Douglas. Obrigado, Magela, pelas informações. A gente continua, no caso, acompanhando os desobramentos. Obrigado. Um abraço. Olha, o que precisa mesmo é o seguinte, a polícia tem feito a parte dela. O delegado Genival Vilela é daquela safra de delegados de competência acima, de primeira prateleira, né? O delegado de Marenda nem se fala, esse aí é o ícone. Então a polícia tem feito o trabalho dela, tem feito o trabalho de investigação, os suspeitos identificados, a materialização do crime, o modus operandi, tudo, tudo. Agora, eu lembro, viu, meu primo, que, se puder colocar as imagens aqui, eu agradeço. eu me lembro que, quando eu comecei a fazer matéria policial, quando eu comecei, eu ouvia muito quando alguém cometia um crime, atenção, você que está nos acompanhando, para você entender o que eu vou dizer. Quando alguém cometia um crime e a polícia começava a investigar, eu lembro que tinha investigação, e aí, o inquérito era concluído e enviado para o Ministério Público. O Ministério Público, às vezes, pedia o arquivamento do caso, voltava, pedia novas diligências, quando ia a julgamento, o acusado, os acusados eram inocentados, o acusado inocentado, e aí, sabe o que eu ouvia muito? O inquérito foi mal feito. O problema foi o inquérito, o inquérito foi mal feito. De fato, quando o inquérito, ele é mal feito, o inquérito policial, ou seja, quando a investigação é mal feita, prejudica todo o restante do processo. E pode, obviamente, culminar na libertação de um culpado. Isso é fato. Isso é fato. hoje, dizer que o inquérito foi mal feito, nós temos delegados de primeira linha, delegados e delegadas. Os inquéritos são muito bem feitos, muito bem elaborados, robustos de provas. O Ministério Público, via de regra, denuncia, vira um processo, vai a julgamento agora. Essa discussão toda, para que eu não volte no jornal Dia News, daqui a um ano, um ano e meio, dizer o seguinte, você lembra daqueles suspeitos lá, dos acusados, dos assassinos, das duas irmãs? Foram condenados a vinte e tantos anos de cadeia. Ficaram, sabe quanto tempo presos? Um terço. Um terço. Pode deixar assim mais. Um terço. Ah, com pouco tempo, estava na rua. E aí, dificilmente, não cometem os mesmos crimes novamente. Então, para que isso não aconteça, a gente, claro, precisa continuar com o trabalho da polícia, precisa continuar investigando, precisa continuar aprendendo, precisa continuar denunciando, mas nós temos que mudar alguns pontos da legislação, do Código Penal, do Código Processo Penal, tornar as penas mais duras. Dar aos operadores da lei possibilidades reais de aplicar em penas mais severas. Diminuir essa quantidade imoral, porque o termo é esse, imoral, de regalias que existe hoje. Faz isso, diminuiu a pena. Dá um passo, diminuiu a pena. Respirou, diminuiu a pena. Leu o prefácio de um livro, diminuiu a pena. Leu a orelha de um livro, diminuiu a pena. Fez uma gaiola, diminuiu a pena. Poxa, eu entendo que nesse processo todo, existe um objetivo, que é a reinserção social. Não é, meu primo? Ou seja, eu cometo um crime, eu, Douglas Cordeiro, cometo um crime, certo? Sou preso, flagrante ou não, sou preso. A polícia abre o inquérito, investiga, e conclui que eu sou culpado. O que a polícia faz? Me denuncia. O Ministério Público analisa, avalia, ok, apresenta a denúncia. O juiz acata, vira um processo. Vira um processo. Aí, eu tenho que passar um período preso à pena privativa de liberdade? Para quê? Para que eu aprenda, primeiro, não é assim, em linhas gerais, eu tome consciência real do crime que eu cometi, do mal que eu proporcionei à sociedade, e que haja, digamos, uma consciência de que eu não posso mais cometer crimes, isso que eu preciso é um refazer comportamental, refazer o comportamento, para voltar, voltar a trabalhar, a estudar, a conviver em sociedade, ter família, voltar a ser um cidadão, ou se tornar um cidadão se nunca foi. Mas, o grau de reincidência desses criminosos que são presos, é altíssimo o grau de reincidência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que também nós estamos falhando no momento de ressocializar esses presos. Os presos estão passando um período no sistema prisional, o sistema prisional não ressocializa. É um ponto. Não é? Um ponto. Cuidar de presos provisórios, que não passam por julgamento, é outro ponto. E, os métodos utilizados, o sistema prisional, precisam ser revisados também, porque não estão funcionando. E aí, voltando para encerrar a discussão do Código Penal, do Código de Processo Penal, diminuir regalias, rapaz. É regalia demais. Eu acho que, proporcionalmente, o preso tem mais regalia, tem mais direitos do que deveres. Então, se a gente não analisar esse estado de coisa assim, amplamente, a gente vai ficar batendo num ponto só, num ponto só, e a questão não se resolve. Não se resolve.